Olha pra mim, sou como você me vê, mãe, irmã, filha, amiga e mulher. Seu corpo é seu abrigo, por isso não deixe de cuidar dele. Amor próprio começa nos detalhes. E você não precisa lutar sozinha. Previna-se. Não deixe que a sua saúde fique esperando. Lutar contra o câncer de mama é um ato de amor. Lutar contra o câncer de mama é um ato de amor.